Olá, quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. O Nesp Notícias está de volta e hoje vamos relembrar ações e projetos de pesquisa da Universidade que foram fundamentais para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Esta edição já está no ar. Logo no início da pandemia, a Unesp se mobilizou para, a partir de sua infraestrutura de laboratórios, ofertar testes do tipo RT-PCR, fundamentais na detecção do novo coronavírus. Um convênio firmado entre a Universidade e a Embraer disponibilizou quatro unidades para a realização do exame. A nossa equipe visitou um deles, o Laboratório de Apoio ao Diagnóstico do IBTECH, o Instituto de Biotecnologia da Unesp em Botucatu. Vamos rever então a reportagem da repórter Leire Bevilacqua. As amostras chegam todas as terças e quintas-feiras ao Instituto de Biotecnologia da Unesp em Botucatu. Transportadas com todas as normas de segurança, ao serem recebidas, passam por um rigoroso sistema de triagem. Elas são conferidas uma a uma, recebem um código e são separadas em pequenos lotes. Esse processo é feito por residentes da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp. A Evelyn é uma delas, cursa residência em zoonoses e saúde pública e conta que essa experiência tem acrescentado muito à formação recebida. A gente está trabalhando então com uma demanda muito grande de amostras, além de análises que são diferenciais, que a gente não tinha como rotina, então isso é um aprendizado também. Além de estar em contato com profissionais de outras áreas, que é interessante também para a gente trocar experiência e conhecimentos, então está sendo muito válido para a gente, sim. Antes de dar início ao processamento dos testes, os técnicos do Laboratório de Apoio ao Diagnóstico, que vão manipular as amostras precisam passar obrigatoriamente por esta antessala para uma preparação. Touca, jaleco, máscara específica e luvas, itens indispensáveis para evitar qualquer contato com o vírus. Lá dentro no laboratório, quando a gente vai trabalhar com as amostras, nós colocamos mais um jaleco, então são dois jalecos, mais um par de luvas e, além disso, o face shield, que vai cobrir toda a nossa face, então protegendo olhos, nariz, que já está protegido, e a boca com a máscara, mas então uma segunda camada de proteção. A entrada no laboratório é controlada. Fomos autorizados apenas a fazer imagens dos procedimentos. O espaço passou por uma série de adaptações para atender a protocolos rígidos de biossegurança. Isso foi possível graças ao convênio estabelecido entre a Unesp e a Embraer para a realização de testes do tipo RT-PCR em três cidades onde a empresa possui plantas produtivas, São José dos Campos, Araraquara e Botucatu. Por meio de um acordo com a Fundo Unesp, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a empresa doou R$ 4 milhões à universidade para serem distribuídos entre quatro unidades, o que possibilita o processamento de 40 mil testes em um prazo de até seis meses, cerca de 12 mil deles só neste laboratório. Quando vêm para casa, amostras são conferidas mais uma vez e começam a ser preparadas para uma etapa importante, a extração do RNA. Quando a gente fala de extração de RNA, nós temos que lembrar que o vírus é praticamente uma partícula proteica, com uma membrana lipídica que é o envelope, que todo mundo está conhecendo agora do coronavírus, e dentro dele tem o material genético, que é o RNA. Esse RNA é o que vai conferir todas as características desse vírus, assim como se nós estivéssemos falando do nosso DNA, mas o do coronavírus é um RNA. É como se o vírus fosse separado, então, em pequenas partes para ficar só o material genético capaz de identificá-lo. E como ele é bastante sensível, é preciso seguir uma série de protocolos. Mas ainda não acabou. As amostras são colocadas em uma embalagem com gelo, porque precisam seguir para outra etapa da análise, dessa vez fora deste laboratório. Quando saem daqui, por conterem apenas o material genético, já não possuem mais capacidade de infecção. Depois da extração do RNA, as amostras vêm para esse equipamento. Aqui é detectada a presença ou não do material genético do coronavírus. Todas as semanas, o laboratório recebe entre 700 e 900 amostras. E os resultados saem em até 24 horas. Hoje a gente vê que são poucas as cidades onde temos diagnósticos rápidos, que têm o resultado entre 24 e no máximo em 36 horas, para que a cidade tome providências. Então, a Embraer ganha com isso, ganha muito a população dessas três cidades, principalmente, porque ela tem esse serviço disponível. E ganha muito a Unesp, porque a Unesp se desenvolve do ponto de vista de também cumprindo com o seu papel social, de utilizar toda a estrutura que já é de pesquisa, que a Unesp é de ponta nesse ponto. E o IBTEC se destaca nisso. Temos o IBTEC, o Hemocentro, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e o IBILSE, o Laboratório de Estudos Genômicos do IBILSE, que se destacam na pesquisa, mas que agora também utilizando toda a estrutura para a prestação de serviços para a sociedade. E esse tem sido o princípio dos convênios gerenciados pela Fundo Unesp, unir forças para garantir serviços que atendam a população e promovam o desenvolvimento da Unesp. Este acordo foi efetuado para dar celeridade aos exames precoces e precisos do Covid-19, com intervenência da Fundação de Apoio da Unesp, a Fundo Unesp, para fazer gestão financeira administrativa e dar agilidade nos processos de compra, contratação de pessoal e na logística da coleta e transporte das amostras. Outro ponto a considerar é a precisão dos testes realizados no IBTEC. A técnica mais sensível que se tem hoje em termos de detecção é a RT-QPCR usada aqui, mas os pesquisadores fizeram algumas adaptações na metodologia para melhorar essa sensibilidade. Nós fizemos algumas adaptações e confrontando até alguns reagentes que são importados e que são caros, a gente conseguiu substituir alguns deles e com ganho de qualidade. Hoje a gente já consegue detectar até 10 partículas dentro do material que chega para a gente. Lembrando que em alguns pacientes pode chegar até milhões, mais de 10 milhões até a gente já conseguiu aqui a amostra por ml de material. Resultados comemorados por toda a equipe do IBTEC que viu o laboratório, um ambiente essencialmente de pesquisa, se adequar em pouco tempo para atender uma demanda urgente por um serviço de saúde. A gente teve uma implementação que durou na ordem de poucos meses. Quem conhece um pouco a implementação de um laboratório com fins diagnósticos sabe de todo o ajuste que é necessário. Então, eu, depois de verificar o serviço e tendo visto que nós estamos numa rotina bastante eficiente, eu fico realmente muito contente de que a qualidade alcançada foi muito boa. Nós temos uma agilidade e uma articulação entre todos os envolvidos que realmente beneficia a execução desses exames com essa agilidade necessária e com a qualidade e excelência que a gente tinha a intenção de alcançar. A estrutura que nós temos e a expertise que nós temos principalmente nessa área de diagnóstico, ela atende à demanda. Atendeu quando nós tivemos a epidemia de gripe, atendeu quando nós tivemos todo o surto de zika aqui no Brasil e está atendendo agora. Então, não só a Unesp, todas as universidades públicas têm convênios e estão fazendo o seu papel às vezes sem nenhum retorno financeiro, mas cumprindo com o seu papel social também. E todo esse esforço para a detecção do novo coronavírus também esteve presente no cuidado com os pacientes infectados pelo vírus. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina lá em Botucatu teve um papel importante no tratamento dos casos graves da doença, como da Maria Teixeira, a primeira paciente internada no HC com a Covid-19. Maria é energia. Maria é emoção. Maria é sobrevivente. Ela foi a primeira pessoa da cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, diagnosticada com um novo coronavírus. Quem a vê assim, ativa, cuidando da casa, pode não imaginar pelo que a aposentada de 63 anos passou no início da pandemia. Quando o Brasil ainda tentava entender a nova ameaça, ela sentiu uma simples tosse evoluir rapidamente para algo mais sério. Como eu estava com muita tosse, eu fui no pronto-socorro. Aí fiquei lá, fui três vezes. Na terceira eu fiquei internada. E do pronto-socorro eu fui para a Unesp. No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, Maria recebeu a notícia que todos temem. Precisava ser encaminhada para a UTI e entubada para dar prosseguimento ao tratamento. Foram quase 15 dias sedada. Eu fui muito bem tratada lá. Depois que eu voltei do coma, porque antes, como diz a mocinha, a enfermeira, a hora que eu saí de lá, ela falou, ai, dona Maria, eu judiei tanto da senhora. Eu falei, por você ter judiado de mim, que eu estou aqui. Ela falou, ai, mas eu judiei tanto. Falei, ai, muito obrigada por você judiar. Continuo judiando dos outros e salve como você me salvou. E ai, todo mundo aplaudiu, todo mundo chorou. Então, a hora que eu voltei, gente, olha, foi muito bom. A atenção de todos, o prazer de ver a gente, a satisfação de ver a gente viva. Olha a glória, olha a vitória. Não é? Porque acho que deve ser a coisa mais triste de você batalhar, batalhar, batalhar e a pessoa falecer, chegar em óbito. Maria foi a primeira paciente com Covid-19 internada no HC. De lá para cá, o hospital, que é referência no tratamento de casos graves da doença na região, realizou mais de 100 mil atendimentos. A estrutura inicial comportava oito leitos de UTI para os casos de Covid. Mas um ano se passou, veio o primeiro pico de internações no final de 2020 e agora o descontrole da pandemia. No último sábado, os 40 leitos de terapia intensiva colocados à disposição dos pacientes não foram suficientes. A taxa de ocupação chegou a 110%. Na verdade, a gente trabalhou com o hospital de acordo com o momento. Então, a gente foi virando o hospital pelo avesso, vamos chamar assim, né? A gente tinha um atendimento voltado para o paciente grave, de modo geral, só terciário aqui, quaternário, né? Tínhamos que parar com esse atendimento, reduzí-lo, parar com as cirurgias eletivas e, aos poucos, atendendo só Covid. Então, na medida que foi aumentando a quantidade de pacientes com Covid, foi reduzindo o atendimento de outros pacientes, né? Uma necessidade imensa de treinar as pessoas, de você fazer um preparo psicológico para o que iria acontecer, achando que em dezembro ou em janeiro desse ano tudo seria resolvido, né? Quando iniciou esse ano, a coisa piorou. Então, essa fase nova acabou trazendo mais pacientes mais graves, né? E a gente teve que mudar de novo. Quer dizer, a expectativa que nós tínhamos de que o hospital voltasse ao normal a partir de janeiro tornou-se frustra. Então, a gente está hoje na pior situação possível em termos de frequência de pacientes com Covid positivos internados, no momento em que existe um cansaço da equipe, um esgotamento do hospital em termos de espaço físico, né? E um total envolvimento com pacientes com Covid apenas, praticamente, né? Pouquíssimas cirurgias eletivas, só de urgência, né? E muita gente esperando ser atendida e não foi, porque não tem espaço mais até que se resolva essa pandemia, né? Para conseguir lidar com as mudanças tão rápidas e as consequências dela, o hospital conta com um apoio institucional da Unesp. A parceria hoje está forte, muito forte com a Unesp, que nos ajudou muito no início do atendimento a nos fortalecer a fazer o diagnóstico aqui pelo exame do PCR que aqui não tinha, né? Então, assim, algumas ações foram importantes feitas em conjunto com a medicina e com grupos do campus aqui no sentido de você administrar o espaço físico mesmo, né? e pessoas que podem preparar pessoas para atender, né? O HC, nos últimos anos, é um salto de atendimento de qualidade muito grande, né? Hoje atendemos muito com uma boa qualidade, né? Crescemos em alguns aspectos que nós não tínhamos antes da parte assistencial e fazemos muita pesquisa e ensino ele presente aqui através da faculdade de medicina, tá? Isso tudo contribuiu para que a gente mantivesse um grupo envolvido, tá? no atendimento do paciente e forte, tá? No fim, o desejo da equipe hoje composta por 300 profissionais na linha de frente de atendimento dos pacientes com Covid-19 é que a crise sanitária chegue ao fim e mais pessoas repitam as palavras de Maria que conhecemos lá no início da reportagem. Eu sou uma sobrevivente da Covid-19 eu sou um milagre vivo e eu agradeço imensamente a Deus ao meu Senhor Jesus por eu estar aqui podendo fazer uma declaração para vocês dando meu testemunho do quanto é importante você se cuidar porque se eu estou aqui hoje porque eu tive a bênção de ter as pessoas só para mim no hospital então, vocês pelo amor de Deus se cuidem usem máscara passem gel não saiam da casa não é necessidade a não ser que seja muito importante para sair caso contrário fique em casa Não saia daí que no próximo bloco vamos rever como a Unesp criou uma rede para monitorar o deslocamento de variantes do coronavírus em todo o estado de São Paulo Nós voltamos em instantes Estamos de volta para relembrar como foi a criação da rede de vigilância genômica da Unesp a Vigenômica com o objetivo de monitorar a presença e o deslocamento de novas variantes do coronavírus no estado de São Paulo a iniciativa foi implantada em várias regiões dos municípios que abrigam unidades da Unesp e essa rede tem sido fundamental inclusive para mapear a circulação da nova variante Ômicron o coordenador da rede o professor Jaime de Souza Neto explicou detalhes de como ela funciona Professor Jaime obrigado por dispor do seu tempo aqui com a gente hoje Boa tarde Júlio é um prazer eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão relevante tão importante para a nossa comunidade e para a sociedade A primeira pergunta professor na verdade são três em uma eu gostaria que você explicasse para a gente como que esta rede foi formada quem faz parte dela e como que ela vai atuar na prática Bom essa rede ela ela foi formada vem sendo discutida desde o início do ano no âmbito do comitê científico Covid-19 da Unesp e isso partiu de uma percepção não só nossa mas uma percepção geral da sociedade que nós precisamos de mais iniciativas como essa para fazer a detecção das variantes sequenciamento genômico dessas variantes que estão circulando até do surgimento de novas variantes e nós vimos que a Unesp até pelo seu protagonismo no estado pela sua capilaridade no estado ela poderia contribuir com isso até mesmo pela sua experiência de muito sucesso na condição do diagnóstico então no âmbito do comitê científico nós começamos a desenvolver essa ideia até que ela se concretizou né e quem que faz parte dela hoje professor? Bom nós temos um grupo bastante ímple na rede nós temos desde biólogos moleculares geneticistas como é o meu caso até pessoas na linha de frente do diagnóstico epidemiologistas geógrafos da saúde que estão acostumados com o geoprocessamento o mapeamento da dispersão do vírus no estado e também pessoas que são responsáveis por fazer essa interlocução do nosso comitê da Unesp com outras instituições de ensino e pesquisa e também com instituições ligadas ao sistema único de saúde e as secretarias estaduais de saúde Esta rede ela começou a ser formada e ela começou a atuar na verdade em Botucatu até por conta do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e da Unesp com as análises sendo feitas pelo Laboratório de Biologia Molecular eu queria que você explicasse professor como que vai ser a expansão dessa rede essa atuação pelas outras unidades do estado e principalmente como que é financiado esse projeto É isso a rede começa de uma forma muito natural com essa parceria muito produtiva e entrosada com o Laboratório de Biologia Molecular do Hospital das Clínicas Esse laboratório já tem atuado de forma muito relevante no diagnóstico para a Covid-19 e o laboratório onde será feito o sentenciamento que é o Laboratório de Genômica Funcional da Faculdade de Ciências Agronômicas ele é referenciado ao Laboratório de Biologia Molecular que tem que faz parte dessa plataforma do estado para a Covid-19 então isso acontece de uma maneira muito natural e encrosada então a questão da expansão a gente espera que com o monitoramento das variantes isso acontece também de forma natural em conversas até mesmo com as secretarias e com os próprios municípios que venham a ser ameaçados eventualmente por essas variantes então a gente espera que isso possa ser feito de forma gradual em conversa com esses municípios através das suas respectivas secretarias e obviamente que o financiamento que é uma parte bastante delicada do projeto nós começamos já com um apoio interno institucional que foi fundamental para a formalização instituição de fato dessa nossa rede agora nós estamos em busca exatamente de mais financiamento com as secretarias principalmente que se interesse em se associar a essa rede e também a gente tem atuado estamos entrando em várias frentes de atuação para estabelecimento de parcerias público-privado para que também iniciativas da rede privada que tenham interesse em ser parceiros da nossa rede em financiar a nossa rede esse serviço de vítima antigenômica possam também se aproximar da gente e se tornar parceiros da nossa rede Qual que é a importância professor que você enxerga nesta rede nestas informações que vocês vão produzir que tipo de informação na verdade vocês vão conseguir trazer para a sociedade e como que os governos vão poder ter acesso a essas informações para poder tomar depois as atitudes necessárias Bom é importante ressaltar que essa iniciativa ela não é única do Brasil ou do estado de São Paulo ela é de interesse mundial na verdade o Brasil é um dos países que ainda está engatinhando nessa questão do sequenciamento e identificação de variantes comparado com a Europa ou com os próprios Estados Unidos Então a gente pode falar da importância desse trabalho é muito ampla mas principalmente em três vertentes a primeira é a questão da transmissão saber do contágio saber se essas variantes que surgem ou que são introduzidas no Brasil ou no estado de São Paulo por exemplo se elas são mais transmissíveis se elas têm uma taxa de contágio maior do que as outras que estão circulando O segundo ponto é a questão do ponto de vista clínico se essas variantes elas produzem uma doença mais agressiva ou mais letal e o terceiro ponto é a questão do escape imunológico hoje a gente está com o programa de vacinação avançando no Brasil então há uma preocupação muito grande para saber se essas variantes que estão circulando se elas escapam ou não das vacinas disponíveis para a nossa população não só no Brasil mas no mundo de uma maneira geral a questão que você perguntou também sobre como isso vai ser transferido com relação à informação é isso como que os governos vão poder ter acesso a essas informações para tomar as atitudes necessárias bom de praxe toda a notificação ela é feita ela é compulsória e feita através da Secretaria Estadual de Saúde do Estado então a gente trabalha nesse sentido inclusive o laboratório de Biologia Molecular ele é respaldado pela plataforma para emitir esses tipos de laudos que vão já de maneira vamos dizer assim automática para a Secretaria e que vai então poder orientar que vai poder fazer essa orientação então o propósito da nossa rede é fornecer informações para as Secretarias tanto a Estadual quanto a Municipal para que eles possam tomar as ações e do ponto de vista técnico genômico de dados gerados já existem bancos de dados mundiais e públicos em que essas informações vão ser depositadas à medida que os sequenciamentos são realizados isso vai estar disponível também para toda a sociedade professor nós estamos completando aí cerca de um ano de pandemia aqui no Brasil pandemia do novo coronavírus e lá no início dos trabalhos no início da pandemia a Unesp também foi pioneira e formou uma rede de diagnóstico da Covid aproveitando justamente esta capilaridade que você citou esta presença da Unesp em várias cidades do Estado agora mais uma vez a Unesp toma a frente e forma mais uma rede importantíssima para o Estado como que você vê essas ações professor o quanto que elas reforçam de fato o importante papel da Universidade Pública na divulgação da ciência na divulgação de conhecimento de fato para a sociedade Bom, isso é muito relevante essa pergunta porque principalmente nós que estamos dentro da academia da Universidade a gente não tem dúvidas de que a Universidade ela é um agente transformador da sociedade é um agente de transformação social isso algumas vezes não fica claro para a própria sociedade Então, ações como essas elas vêm não apenas na questão de desenvolver o conhecimento científico mas elas são demonstrações claras além do desenvolvimento do conhecimento científico da transferência e da transformação do conhecimento científico gerado na Universidade que é pública financiada com arrecadação de impostos gerados pela população e essa transformação ela acontece dessa maneira com o surgimento de novos produtos e nesse caso como um serviço de monitoramento que vai orientar o sistema de saúde e contribuir diretamente com a sociedade no enfrentamento da pandemia de Covid-19 Muito bacana Professor Jaime parabéns pela iniciativa para você e para toda a equipe do comitê da Unesp e sucesso nesta jornada e obrigado também por participar com a gente hoje Julio, eu que agradeço pela oportunidade de divulgar o trabalho que vem sendo feito pelo comitê científico Unesp Covid e agora pela nossa rede vigenômica que é o nome que nós temos a rede de vigilância genômica da Unesp e ficamos à disposição aqui para a sociedade da comunidade da Unesp para esclarecer eventuales dúvidas e para avançar com esse trabalho Muito obrigado E a Unesp também foi em busca de alternativas para dar suporte à comunidade acadêmica Desde junho de 2020 está instalada na universidade uma rede virtual multiprofissional de apoio à saúde o E-Care Sentinela Por meio de teleconsultas e teleorientação a ideia é monitorar alunos professores e servidores que estejam com Covid-19 ou tenham dúvidas sobre a doença Cuidado que se estende também aos familiares Todas as unidades nas 24 cidades onde a Unesp tem campus estão contempladas Veja como a iniciativa surgiu e como ela está estruturada No início da pandemia nos vimos todos distantes fisicamente e com essa impossibilidade de estarmos juntos E aí nesse momento surgiram vários projetos de pesquisa vários editais de pesquisa para chamada para estudo do Covid-19 E nesse momento que nós pensamos a equipe do projeto se reuniu e pensou na possibilidade de fazer alguma coisa voltada para telemedicina e para telesaúde Justamente pela possibilidade de pessoas que estavam afastadas médicos que estavam afastados poderem contribuir para a sociedade dando o apoio e fazendo esse atendimento à distância atendimento remoto E calhou nessa época de toda a legislação da telemedicina vir a favor disso E nós escrevemos esse projeto no eCare Começou como eCare apenas e agora está como eCare Sentinela com uma abordagem mais ampla de extensão E ele surgiu nesse cenário Esse projeto ele foi aprovado ele tem um parecer do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Botucatu que data de abril maio de 2020 que foi quando nós encaminhamos e submetemos na Plataforma Brasil ele foi analisado pelo Comitê Local e foi aprovado com o número de parecer consubstanciado No início nós priorizamos porque estávamos no início da pandemia Então assim priorizamos o trabalho de multidisciplinaridade o que que é isso? Nós pensamos em um atendimento que se refere não só a orientações nas questões que estavam relacionadas à pandemia que se iniciava né mas também nas questões da saúde né da população de um modo geral Então nós submetemos esse projeto às agências de financiamento de pesquisa a PESP CNPq né e aí a gente veio caminhando não é com a não fomentação de recurso nós continuamos na empreitada de melhorar tanto a questão dos conteúdos científicos que estão inseridos dentro né da plataforma do projeto quanto quanto da questão do aprimoramento do próprio sistema do sistema informacional do do projeto entrando 2021 várias conversas foram realizadas né e a reitoria atual na figura do professor doutor pasqual né nosso magnífico reitor ele foi apresentado a ele esse projeto e eles decidiram que ele seria implementado como um projeto de extensão emergencial então a saúde ela é um fenômeno integral não é então quando eu penso em atender uma pessoa eu tenho que pensar não apenas nos sinais e sintomas de algum distúrbio que ela esteja apresentando eu tenho que pensar na saúde física sim mas emocional psicológica né na comunicação que eu tenho com essa pessoa então essa é uma questão que é um ponto essencial dentro do nosso projeto né interdisciplinar é Iquer Sentinela hoje o Iquer Sentinela ele está disponível a toda a comunidade unespiana incluindo discentes docentes técnicos administrativos seus familiares e nós temos uma entrada também de apoio ao gestor caso o gestor em sua unidade ou onde ele é onde ele é diretor ou coordenador aconteça alguma coisa na sua unidade por exemplo um funcionário tem contato direto com alguém que teve covid o que ele faz ele fecha a área não fecha a área ele afasta o funcionário ele tem que fazer testagem nos demais funcionários então isso é um apoio ao gestor onde ele tem essa equipe multiprofissional ali para acolher todas as suas dúvidas e tirar as suas dúvidas então os demais participantes né da Unesp os discentes docentes e técnicos administrativos caso tenham sintomas eles podem entrar nesse ambiente virtual ter acesso a essa sala virtual e nessa sala ele é recebido recepcionado por um tecnólogo da informação a gente escolheu colocar um tecnólogo nessa sala de espera justamente para não fazer muita pressão no profissional da saúde ele não necessariamente tem que saber toda a parte tecnológica do sistema então temos o apoio desse tecnólogo da informação fazendo isso para que o profissional da saúde possa fazer o seu atendimento de forma tranquila e humanizada então quando esse paciente entra na sala de espera ele é recepcionado por esse tecnólogo que pela área administrativa entra em contato com toda a nossa equipe multi que faz parte que tem desde enfermeiro farmacêutico psicólogo e médicos então aí esse tecnólogo entra em contato com o profissional que fará esse atendimento inicial ao paciente e caso esse profissional da saúde sinta necessidade ele pode acionar outro profissional da saúde ou um médico ou um psicólogo ou um farmacêutico ali para fazer esse atendimento então é assim que a nossa rede funciona tudo articulado na sala inicial na sala de espera com o tecnólogo que faz esse início humanizado com o paciente e depois ele é enviado para a sua sala de atendimento com o seu profissional da saúde específico para o seu caso é muito gratificante porque nós tivemos já várias abordagens interessantes o gestor vem e traz várias dúvidas inclusive de seus colegas a gente percebe que ele já entrou várias vezes nesse sistema e traz dúvidas dos colegas e para a gente é muito gratificante poder colaborar uma outra abordagem que foi muito interessante foi o teleacompanhamento telemonitoramento de um dos pacientes que deu início apenas com sintomatologia e a nossa nossa equipe de médicos conseguiu por conta de prescrição eletrônica virtual eles conseguiram fazer desde do pedido do RT-PCR aí quando souberam que essa pessoa estava positivo eles deram todo o apoio para a pessoa todo o material de afastamento para a pessoa poder deu toda a dica para ela de como fazer com as pessoas que ele tinha tido contato ou não e aí essa pessoa está sendo monitorada até hoje ele já participou de praticamente 28 atendimentos por toda a nossa equipe e estamos fazendo esse monitoramento à distância com esse paciente nós iniciamos em maio um piloto em Dracene Prudente e em junho a partir do dia 10 de junho que fizemos o lançamento oficial com a reitoria ampliamos para toda a Unesp então nós já tivemos atendimento praticamente em todo o estado de São Paulo nós temos hoje na Unesp 16 sessões técnicas de saúde que são as sessões que fazem já faziam antes da pandemia o acompanhamento da saúde dos unespianos tanto dos estudantes quanto dos seus trabalhadores os servidores técnicos os docentes enfim e aí com a pandemia essas sessões elas absorveram mais essa tarefa de cuidar das questões da Covid no nível local nas unidades mas acontece que nós tínhamos nove campos sem nenhum profissional de saúde que pudesse oferecer qualquer tipo de acompanhamento de monitoramento de ofertar ações de educação em saúde acolhimento enfim então o projeto Iquer Sentinella ele vem complementar essa rede de saúde essa rede de cuidado que de proteção à saúde dos unespianos que a universidade tem construído nos seus últimos anos e a potência é que ela vai que ela dá conta de fazer esse acolhimento para todos os campos para as pessoas que estão em atividade presencial para aquelas que estão em atividade remota para aquelas que querem só tirar dúvidas num processo de educação e saúde para aquelas que de fato tem algum quadro clínico que ainda com suspeito ou até já confirmado de Covid mas que precisem de atendimento multiprofissional então a gente consegue não só agora fazer dar essa cobertura universal aos unespianos a todos os campos mas também oferecer uma modalidade de atendimento que dá conta dessa característica da pandemia que é quando as pessoas estão em trabalho remoto ou ensino remoto ou quando elas adoecem e de fato precisam cumprir o isolamento a quarentena então esta modalidade de tele atendimento a telesaúde vem dar conta dessa necessidade dessa característica do contexto da pandemia e acredito que isso traga um grande benefício especialmente porque a equipe que presta esse atendimento é uma equipe extremamente qualificada então os atendimentos nós temos acompanhado e eles têm sido atendimentos bastante resolutivos não é apenas um acolher e encaminhar de fato a questão de saúde é apresentada pelo unespiano no momento do atendimento e muitas vezes aquela demanda é suprida é atendida no momento do atendimento resolvida de fato ali quero convidar realmente todos vocês trazer aqui a garantia de que esse projeto foi muito cuidado do ponto de vista ético e que é isso que nós queremos oferecer a nossa comunidade um atendimento multiprofissional que dê conta das demandas nesse contexto da pandemia e que também ofereça aos unespianos a garantia do sigilo profissional do tratamento ético dessa informação deste atendimento que ele vai ter porque isso para nós é um valor fundamental realmente no projeto e foi bastante cuidado e que é muito importante que é uma modalidade de atendimento de busca espontânea então nós não fazemos nesta plataforma busca ativa dos casos ou seja ela só é implementada se a gente tem a busca pela própria pessoa então para nós é importante que as pessoas procurem que se lembrem que nós estamos cuidando não só das repercussões diretas da covid não é só o aspecto que eu diria biomédico ou biológico da doença mas todo o entorno as questões sociais os aspectos psicológicos que envolvem a pandemia o isolamento a presença de alguém com covid na nossa família e que tudo isso esta equipe está preparada para receber vocês para acolher vocês e para ofertar o cuidado que for necessário nesse momento e também pensando enquanto uma instância de planejamento como é a coordenadoria de saúde e também o comitê covid que assessora toda a nossa universidade no sentido das ações para enfrentamento da covid para nós é muito importante conhecer o que está acontecendo de fato com a comunidade então quando a gente acessa e entende este contexto todo tem esse panorama mais geral nós estaremos mais conectados com todos vocês para entender melhor o que é que vocês estão demandando nesse momento e poder pensar as nossas ações futuras para de fato oferecer algo que seja resolutivo e que venha atender aquilo que a comunidade unespiana está precisando para que a gente mantenha os estudantes cursando a sua graduação a sua pós-graduação para que a gente mantenha os trabalhadores também em boas condições de saúde nesse período em que nós estamos vivendo tantos desafios E a seguir vamos rever outras ações de acolhimento à comunidade acadêmica da Unesp durante a pandemia e o memorial online construído em homenagem às vítimas da covid na universidade Logo no início da pandemia o comitê Unesp covid-19 identificou a necessidade de oferecer um espaço de escuta para professores servidores técnico administrativos e estudantes da universidade por conta dos desafios impostos pelo isolamento social A preocupação deu origem ao serviço de teleacolhimento que surgiu com atividades ao longo de 2021 Vamos ver então novamente os benefícios desse serviço O teleacolhimento surgiu de uma demanda do comitê Unesp covid-19 de um projeto de atendimento da população em geral no momento da determinação da quarentena da instalação da quarentena Rapidamente nós constituímos um grupo de profissionais da psicologia da medicina seja da área da saúde e começamos a discutir um tipo de atendimento para a população um tipo de serviço e rapidamente chegamos à configuração de que esse serviço deveria ser se apresentar sob a forma de um acolhimento e ser realizado em grupo porque isso daria uma maior abrangência poderíamos atingir um número de participantes muito maior oportunizado sob a forma remota ou online nós chamamos esses grupos de encontro de comunidades virtuais de aprendizagem em virtude do fato de que estava se constituindo uma comunidade uma comunhão entre pessoas que estavam passando por uma situação idêntica para elas nesse sentido então esses grupos de encontro eles eram divididos por categorias a categoria dos alunos da graduação a categoria dos alunos da pós-graduação servidores técnicos administrativos especializados da UNESP e os professores eu sou Rogério tenho 18 anos sou da cidade de Cotia zona oeste de São Paulo e estou matriculado no curso de matemática de licenciatura no campus da UNESP de Presidente Prudente e eu fiquei sabendo do teleacolhimento através de divulgações da própria UNESP no CISGRAD e eu achei interessante a proposta então eu resolvi me inscrever eu fiz o meu vestibular da UNESP para educação física e eu decidi não fazer por alguns motivos pessoais eu decidi não fazer educação física e aí fui fazendo cursinho e afins e nesse meio tempo saiu a nota do ENEM e a UNESP abriu a reopção de curso para matemática e nisso eu me inscrevi para matemática passei também porém nesse período nesse meio período de inscrição de sair o resultado do ENEM e tudo mais já deu março então eu não cheguei nem a ir para o campus nem conhecer meus professores nem meus colegas de turma e afins eu conheci uma psicóloga do campus de Rio Preto que ela me ajudou muito em algumas questões da própria UNESP contando alguns eventos como funciona a faculdade como funciona algumas atividades também e a troca de experiência com pessoas de outros campos com pessoas de graduações diferentes que tem uma vivência maior foi muito interessante para mim principalmente porque eu estou na família D não conheço ninguém não conheço nada e esses relatos dessas pessoas foram muito importantes para mim e com relação aos estudantes de graduação isso foi uma coisa boa um outro dado particular muito interessante que é na CVA que eu estive ao longo de um ano inteiro por exemplo depois foi mudando nós tínhamos estudantes de diferentes locais mas ao mesmo tempo participantes de um mesmo campus que nunca haviam se encontrado por meio das interações na CVA construíram uma relação e daí em diante passaram a se frequentar digamos assim se frequentar como colegas de curso colegas de campus trocaram telefone e eventualmente se tornaram até amigos em função disso então isso é interessante ao mesmo tempo você tem gente de diferentes lugares que passam a interagir nesse local mas ao mesmo tempo pessoas que eram no mesmo local mas que nunca tinham se encontrado e que de repente viram oportunidade encontraram afinidades e oportunidade de estender essa relação para além da CVA o teleacolhimento enquanto comunidade virtual está longe de ser um aconselhamento psicológico um serviço de aconselhamento psicológico tampouco se caracteriza como uma terapia em grupo uma terapia online ou qualquer coisa do gênero isso exige certas referências em primeiro lugar pensamos que é necessário a existência de um mediador ou seja a pessoa que vai de alguma forma mediar a conversa a interlocução entre os participantes esse mediador em geral ele tem uma formação em psicologia ou em medicina em psiquiatria e está capacitado portanto a fazer essa condução mas uma vez que pensamos em grupos grupos de até 20 pessoas seria necessário que esse mediador fosse acompanhado de facilitadores ao menos um facilitador ou talvez chegando a dois facilitadores por grupo esses facilitadores também constituído de pessoas alunos da área da saúde ou da área da psicologia ou até mesmo da área da educação eles teriam essa função de facilitar a troca entre os participantes facilitar a interação os mediadores os facilitadores fizeram inicialmente um curso uma rápida formação para entender esse referencial de que eles entrariam nos grupos e eles fariam o que nós falamos iniciariam um processo grupal que é de integração entre os participantes e estabelecimento de um objetivo comum que é estar ali para falar sobre esse momento que nós estávamos vivendo da pandemia de suspensão de aulas ensino remoto teletrabalho alunos voltando para as casas de seus familiares servidores técnicos administrativos e servidores docentes trabalhando em casa no ambiente familiar ocupando praticamente todos os espaços da casa e dividindo também com seus filhos com seus parceiros companheiros então nós estabelecemos este que a gente chama de núcleo um núcleo comum nas CVAs meu nome é Thais Thais bom eu sou estudante de psicologia da Unesp do campus de Bauru atualmente estou no meu quinto ano e meio porque a graduação foi atrasada por conta da pandemia era para eu ter me formado em dezembro vou formar agora em abril no último ano a gente só estagia são três estágios em áreas diferentes então já estávamos desvinculados da sala de aula de matéria estávamos muito mais próximos à prática e quando começou a pandemia veio uma sensação do que eu como cultura psicóloga estagiária posso fazer posso contribuir eu também sou profissional da saúde como que eu vou ajudar e o teleacolhimento também nos ajudou a nos estruturar a nos conectar com os profissionais que nós somos que estávamos nos tornando facilitar um grupo você precisa estar o tempo inteiro conectado com o que vai falar o que vai dizer qual vai ser a sua postura isso retoma o fazer do psicólogo e que no meu caso nas minhas escolhas de estágio não tinha nenhum grupo que eu estava conduzindo então foi para mim foi muito satisfatório poder fazer parte a sensação de que mesmo dentro de casa eu estava conseguindo ajudar e impactar positivamente a população nespiana na pandemia é um momento tão difícil como coordenadora mediadora e participante da CVA eu vi justamente esse impacto na vida de quem faz ou fez parte dessa bonita iniciativa dados das avaliações que nós fizemos com o pessoal em junho de 2020 mostrou que 60% do público era de alunos de graduação e pós-graduação e 90% aprovaram o serviço e colocaram a importância sobre participar do projeto descreveram o carinho por todo o projeto e também o vínculo e a amizade que eles fizeram com as pessoas que poderiam nem conhecer em outras situações em 2020 no mês de dezembro nós repetimos essa avaliação e agora com facilitadores e participantes e os relatos continuaram emocionantes então o serviço continuou sendo muito bem avaliado por todos na minha experiência como mediadora a minha avaliação é de que é um aprendizado constante um aprendizado sobre grupos sobre trabalho em conjunto criatividade e também de compromisso e esse compromisso se renova a cada CVA a cada semana a cada encontro que a gente realiza juntos e enquanto participante para mim o teleacolhimento foi essencial foi essencial porque me salvou muitas vezes nesses momentos de raiva de tristeza de incertezas de uma mãe de primeira viagem na pandemia então poder falar ter esse espaço para falar sobre o teletrabalho para falar sobre a rotina de casa de como tudo vai se acertando foi muito importante colocar tudo isso para fora e também escutar a experiência dos outros das pessoas do grupo ver essas dificuldades com um novo olhar com uma nova perspectiva e me trouxe muito mais esperança e até humor eu consegui ver essas situações também de uma outra forma de uma forma diferente até melhor então foi muito importante me ajudou muito a lidar durante esse momento tão difícil da pandemia nós temos uma demanda que agora é bastante interessante que é para recepção dos ingressantes de 2021 então continuar acompanhando os ingressantes e os estudantes dos anos anteriores e servidores de uma forma geral mas também uma atenção diferenciada para os que vão ingressar este ano então nós estamos dialogando a intenção é que a gente já anuncie o teleacolhimento na primeira chamada das pessoas que vão sair na lista dizendo sobre esse teleacolhimento e nas semanas de recepção das unidades a gente tenha um momento com esses estudantes para que a gente possa fazer aí uma primeira conversa a respeito do teleacolhimento então você aluno professor ou servidor lembre-se estamos distantes mas nunca estamos sozinhos você pode fazer parte das nossas comunidades virtuais de aprendizagem para juntos aprendermos a lidar com as mudanças que vieram com a pandemia da covid-19 nossa rede de apoio está pronta para ouvir as suas angústias e também comemorar as suas conquistas os encontros das comunidades acontecem uma vez por semana e as inscrições podem ser feitas na página do teleacolhimento no portal Unesp Covid-19 sinta-se abraçado por todos nós e venha fazer parte dessa grande rede de apoio e assim acolher e também ser acolhido em agosto do ano passado a Unesp lançou um memorial online em homenagem aos membros da comunidade unespiana que perderam a vida ao longo da pandemia uma forma de preservar a história e a trajetória de cada um flores que se desprendem mas permanecem no ar elas representam funcionários professores e estudantes da Unesp que perderam a vida durante a pandemia o memorial lançado pela universidade nesta semana é um espaço online para que cada uma das histórias de vida não sejam esquecidas em um momento eu acho que de homenagem e reverência a todos eles puro respeito e solidariedade às famílias com os profundos sentimentos da gestão deste concílio e da comunidade da nossa Unesp tenho certeza então gratidão a todos envolvidos no projeto especialmente aos familiares das vítimas que com a emoção e a tristeza flor da pele contribuíram com suas manifestações de carinho e amor a equipe responsável pelo memorial entrou em contato com cada um dos familiares e pediu que eles escolhessem as fotos e também produzissem os textos que gostariam de compartilhar um trabalho cheio de emoção nós estamos tratando com pessoas que tiveram perdas muito grandes nas suas vidas então a gente tem que respeitar o tempo de lutamento das pessoas o tempo para que a pessoa se sinta confortável para escrever um texto para enviar uma foto para falar algo sobre a perda do seu ente querido então foi um projeto também muito doloroso para nós foi feito com muito carinho muito carinho mesmo um trabalho muito honesto com muita dedicação mas não foram raros os momentos em que a gente chorou muito fazendo o ensino nesse projeto é muito triste muito triste você ter esse contato com a perda das pessoas a coordenadora do projeto Marta de Moraes que esteve à frente dos contatos também ressaltou que um dos objetivos era acolher cada uma das famílias foi um processo difícil de conversar com essas pessoas de lidar com a dor dos outros e a gente se solidariza com isso mas também foi um processo que em alguns momentos eu acho que a parte mais importante dele foi perceber que as famílias também se sentiram um pouco acho assim confortadas com essa proposta que a gente que a gente fez de eles participarem e mandarem textos e fotografias dos seus entes queridos então eu quero deixar um agradecimento aqui àqueles que me falaram ah é muito difícil mexer nas coisas dele mas eu quero eu quero eu quero participar então eu deixo aqui um muito obrigado essas esposas filhos filhas sobrinhos irmãs irmãos que que participaram né e que ajudaram a construir o site também o memorial pode ser acessado no endereço que aparece aqui na tela e depois de rever todas essas ações de enfrentamento à pandemia na semana que vem vamos acompanhar como foi a importante atuação da Unesp no estudo de efetividade das vacinas Oxford-AstraZeneca e Coronavac e também os serviços de saúde à população que foram mantidos seguindo os protocolos sanitários eu te espero na quinta-feira que vem até lá e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto